Eu fiquei observando os meus amigos e eu guardei exatamente a localização onde eles saíram do servidor Porque quando eles reentrarem eu vou ter preparado um monte de bigornas pra soltar na cabeça deles Eu quero tentar fazer o impossível, acertar eles na camada máxima do Minecraft A 320 blocos de altura E pra isso eu vou ter que ficar completamente invisível Aquela é a casa do Legons, eu tô vendo que ele tá chegando aqui agora Ele tá sumindo na montanha, ele só não pode me ver Calma, eu tô muito aparente Nossa, não, 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 ele tá ficando muito alto na montanha Calma, deixa eu me esconder aqui Será que o Legons tá indo até a casa dele pra deslogar do servidor? Acabou de estar uma chifrada lá Todas as vezes que eu chamo o Legons pra entrar no servidor Ele tá sempre dentro da casa dele, ou seja, ele sempre volta pra lá pra sair do server Eu preciso ver exatamente em que bloco ele vai deslogar Ele tá mais ou menos ali Pera, não, 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 não desloga, não desloga Tá, ele está no servidor Tá, ele tá exatamente aqui, nesse quadrado laranja Calma, será que ele vai reentrar? Foi aqui, não foi? No terceiro andar, junto com o chocolate Então agora é só eu abrir o teto dele Eu não sei quanto tempo ele vai ficar fora do servidor Então eu tenho que ser rápido Eu tenho que colocar um pistão aqui Encher de placas Essas placas tem que subir o bastante pra dar altura Pra as bigornas pegarem velocidade e caírem na cabeça dele E todas elas tem que ser conectadas uma a outra As bigornas vão aqui em cima Meu Deus, é muita bigorna Agora é só tirar todos os blocos e torcer pra que o Ligons esteja exatamente aqui Ou será que ele tá aqui? Ou será que ele tá aqui? Eu não sei, ele tá em algum desses blocos Vai ser na sorte Se ele entrar em qualquer um desses três lugares vai ativar na hora Tomara que o urso panda dele não suba nas placas de pressão Deixa eu prender o urso no cantinho aqui, pronto Tadinho, não tem nada a ver com isso Agora é só esperar o Ligons entrar e torcer pra que isso daqui dê certo Quais são as chances? Ele entrou, ele entrou no servidor Ativou, por quê? Por que que não ativou o pistão? Calma, ele tá parado ainda porque tá carregando a textura Por que? Por que? Ah, não, 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 não Agora vai Ele não morreu É, mas ele tá morrendo pras bigornas, velho Por que que ele não morreu pras bigornas? Oi Oi Devolve meu machado aí na direita Então, né, Ligons Não era pra ter te matado, não Não era pra ter me matado? Que que é isso aqui, então? Pelo menos eu tô com um machado Era pra ter matado com as bigornas Que, Tonigon Eu tô testando minha pontaria, velho Tá, então você foi ruim? Eu diria Eu não vou ficar muito tempo aqui, não Tchau, Ligons Tchau Tchau, você ainda tá com item meu, Tonigon Eu não tava com essa coisa, não Volta aqui, seu larabio Larga, larga, larga as coisas aqui Sai, sai, sai Sai, não Ah, esse trinete é teu também Ah, então sai Por que você corre mais rápido que eu? O que é isso? Deixa eu recuperar as minhas bigornas aqui Tá acontecendo um encontro aqui embaixo Entre o Fix e o Ligons O que que será que eles tão conversando ali? Ou melhor, já conversaram, né? Depois eu volto pelo Fix Melhor a gente se preocupar com outro participante O Chip mora aqui no topo dessa montanha Deixa eu ter certeza que ele não tá olhando pra cá Pra eu pegar minha poção de visibilidade Olha ele ali em cima Tá Ele tá olhando pra lá Poção de visibilidade Agora ele não vê mais o meu nick Eu tenho que ver exatamente em que bloco que ele vai deslogar Cadê ele? Ali dentro da casa dele? Ou ele tá na frente do iglu? Calma Eu tenho que subir aqui por trás Ali tá ele Ele tá parado Ele saiu, ele saiu Ele tava exatamente nesse bloco Agora eu vou ser um pouco mais cinematográfico Eu vou montar um X Onde o meio do X vai ser exatamente aonde ele deslogou Vai, vai Placa de pressão Agora eu vou fazer diferente Como o meu sistema da outra vez não funcionou Essa placa de pressão vai desativar Uma tocha de redstone E aí sim, esse pistão aqui Que vai derrubar as plaquinhas Só que dessa vez eu vou tentar colocar as bigornas mais alto Pra ter certeza que elas vão matar o chip O Ligons não demorou muito pra reentrar no servidor Eu não sei quanto tempo o chip vai demorar Mas a trap tá montada pra ele E dessa vez eu espero que a placa de pressão funcione, não é mesmo? Bom, enquanto o chip não volta eu vou ir atrás do fix Qualquer coisa vai aparecer a mensagem no chat De chip morreu pra bigornas Deixa eu ver Encontrei, encontrei o fix Ele parece que tá parado também O Ligons já saiu Eles parece que já conversaram Eu acho que essa vai ser a vigésima vez que eu entro invisível na casa do fix Peraí, peraí Ele não me viu, né? Ele tá paradinho ali Fix Eu posso pedir pra ele deslogar, né? É verdade Ele nunca vai esperar que eu vou tacar um monte de bigorna na cabeça dele Fix, aí você vai ver rapidinho Será que ele cai nessa? Olha, ele nem tá online Ele tá, ele tá Vai, rápido Rápido, rápido, rápido A gente tem que fazer muito rápido essa trap Porque ele vai voltar a qualquer momento Não, eu quase morri Ele tava exatamente nesse bloco aqui Eita Tem um buraco aqui Pera, pera Que buraco é esse? Calma aí O meu axolote quase caiu ali Ah tá, não tem nada, mano Calma, eu tô distraído Eu vou ter que usar até as madeiras do fix pra fazer uma placa de pressão Placa de pressão, redstone Tocha, pistão Agora só falta as bigornas Tá muito alto Eu não acredito O chip entrou O chip entrou no servidor Eu não tô lá pra ver o que vai acontecer Ele ainda não morreu Ele ainda não morreu Eu não acredito Deve ter falhado Mas isso não importa agora O que importa é o fix cair na trap Calma, se falhou Deve ser por algum motivo Provavelmente deu errado Porque quando os players entram no servidor Eles têm invencibilidade por alguns segundos Tá, então eu mesmo vou ativar a trap Deixa eu tirar a placa de pressão E quando o fix entrar aqui Eu desativo isso O fix O fix entrou Ele tá aqui Calma Vai passar invencibilidade Agora Galera O que? O que? Nossa, Tônico O que foi isso? Você tá preso? Que susto Mano, você não sabe O susto que eu tomei Eu pulei da cadeira O que é isso? O chip tá me cobrando do chá O que você acolheu? Eu não sei Mas eu tô com muito pouco coração O que? Sai fora, Tônico O que é isso? Mano, você não sabe o barulho que fez, cara Eu tomei um susto Bem, as minhas três tentativas De tacar bigorna na cabeça As pessoas falharam Você não tá ligado, velho Sai fora, Tônico Você tá sem armadura Calma, o chip também foi É, eu vou ter que me resolver com o chip Ai, eu esqueci fixo Que a saída da tua caverna é pro lado de cá, velho Ô, Tônico Você vai deixar tudo bagunçado aqui? Não tá entendendo Eu vou deixar bagunçado mesmo Bigorna de preto Não, deixa eu levar as bigorna embora Eu vou aproveitar elas Não, não precisa Pode deixar aqui comigo Ficou muito legal Eu vou precisar Eu vou precisar depois Aff, mano Pior que a gente tá sem farm de ferro Aqui tá complicado, viu? Você conseguiu esses bigorna aí? É, foi com um cara ali Bem obscuro Tá Fica depois ali do Monte Everest, viu? Um contrabandista É, eu já ouvi esse negócio aí Essa história Tá, Tônico Você não vai usar minhas bigornas de novo, né? Não vou, não vou É óbvio que eu vou E eu ainda vou tentar um desafio maior ainda Como nenhum deles morreu Pras minhas bigornas até agora Eu quero tentar fazer o impossível Acertar eles na camada máxima do Minecraft A 320 blocos de altura E pra isso eu vou ter que ficar completamente invisível Só esperando a hora certa Pra tacar a bigorna na cabeça deles Agora começa a operação mais stealth de todas Eu vou ter que ficar despistando o chip, mano Infinitamente Eu não quero falar com ele Porque ele tem certeza Que fui eu que fiz o negócio Ele disse que tá vindo aqui Mas eu não tô na floresta, véi Ele mandou carinha de brabo Pior que se eu falar pra ele Que não fui eu que coloquei as bigornas Ele não vai acreditar Porque tava só eu online E é por isso que eu tô subindo aqui Sem deixar nenhum vestígio Eu tenho que chegar até lá em cima Porque lá tem uma ponte de baús Que eu quero usar Pra chegar na camada máxima Vocês tão vendo que tem uma linha desenhada Aqui no chão do castelo Impedindo que tenha neve no chão Então, é porque lá em cima Tem uns baús E eu posso usar esses baús de ponte Eu falei pro chip que eu tô na floresta Mas ele não vai demorar quase nada Pra descobrir que eu não tô E ele nem se importou em qual floresta eu tô Eu vou falar, hein Demora um tempinho pra chegar lá em cima Com esse método Mas pelo menos ele não deixa nenhum vestígio Finalmente Aqui tá ela A ponte de baús Ela é invisível lá de baixo Mas aqui de cima eu consigo ver ela Pera, eu tô vendo um pontinho O que é um pontinho cinza Se movendo pelo vale? É o chip Se eu tomar a poção de invisibilidade E tirar a minha armadura Eu fico completamente invisível Calma, deixa eu tirar as neves fofas Tem mais essa e pronto Agora é impossível de me detectar O chip acabou de passar por baixo daquela árvore Ele pegou frutinha Tá Eu vou acompanhar ele até o Monte Everest E se tudo der certo Eu consigo fazer essa ponte de baús Até em cima da casa dele Alô? Tônico? Oi, chip Onde você tá? Você falou que você tava numa floresta Eu tenho A gente tem coisas pra resolver Cara, cara Cadê você? O que que houve? O que que houve? Eu que te pergunto, velho Eu sei que foi você, velho Calma Você tá falando do quê? Eu não sei, mano Eu não consigo nem chegar no Everest, velho Eu tô falando Era pra eu ter morrido, eu acho Esse que é o problema Tá, calma Se eu te falar que não fui eu Que coloquei bigorna Em cima da tua cabeça Você não vai acreditar em mim? Não, não vou Até porque você sabe do que eu tô falando Eu nem mencionei o que é Onde você tá, velho? Eu duvido você me encontrar, na verdade Tá, primeiro eu tenho que pegar meus itens de volta Aí você vai ver Eu vou te caçar aqui Eu quero conversar Existem coisas impossíveis no Minecraft E existe, tipo Me encontrar nesse exato momento Ô, cara Ô, sumido, velho Você tá aqui nas redondeiras do spawn? Eu, na verdade Eu tô pegando os itens aqui na tua casa Olha as bigorna caída lá Eu tô chegando aí, Tônico Eu não sei se você sabe disso Pera, então eu vou me esconder Aliás, nem quero ficar enxamada contigo também Tchau Que isso? Olha a ponte de baú sumindo bem diante dos meus olhos Eu tinha a impressão de ter visto o chip passar aqui por baixo Eu acho que ele já deve estar chegando no topo do monte de velha Já ali tá ele Ele deve estar me procurando agora Porque ele entrou na sala de baús dele ali Calma Eu tô quase chegando no topo da montanha Agora o que eu tenho que fazer É tentar largar na cabeça dele uma bigorna já quebrada O problema de eu tacar uma bigorna normal É que ela Nossa, eu taquei ela Calma Deixa eu ver se ela vai se quebrar Quando ela chegar lá embaixo Ela não quebrou Aquele é o problema de eu tacar uma bigorna normal Ela vai ficar no chão Agora, se eu tacar uma bigorna que já tá quase quebrada Ela vai sumir com o impacto E aí não vai ter nenhum vestígio, tá? Ele já vixou a armadura E a gente tem uma vantagem Ele tá sem capacete Mano, ele tá quebrando As coisas que eu fiz pra trap dele Calma, calma Eu tenho que tirar tudo da mão Porque ele consegue me ver Ou melhor, ele consegue ver o item voador Que inveja dele Eu queria ter aquelas bigornas ali Eu acho que eu tô chegando em cima da cabeça dele Pera, é esse bloco aqui Ele tá naquele bloco Se eu acertar exatamente aqui Eu acerto na cabeça dele Vai Será que eu vou acertar? Não, não, não Calma Tira tudo da mão Ele não tá me vendo É impossível me ver Calma, ele tá parado agora Ele deve tá digitando no chat Ele tá exatamente aqui embaixo Ele tá, ele tá nesse bloco Coloquei, coloquei a bigorna É agora Eu vou acertar ele Não, não, não Ele viu Ah, não Calma Acabou minha poção Isso é um problema Isso é um problema Oligon Que? Deu errado Não era pra ter terminado minha poção Você tá voando, Tônico? Eu não tô voando Acredite se você quiser Você tá andando na nuvem É isso? É, eu tô Você tá embaixo da nuvem Você manda a nuvem pra mim Ah, não, velho É tipo a quarta vez Que eu tento matar alguém Acertando com uma bigorna na cabeça É impossível, mano É muito difícil A quarta vez eu fui uma das outras também Porque você falou que não tinha sido você É, eu falei que se eu falasse Que não fui eu Você não ia acreditar É verdade Calma aí Eu vou pegar a bolinha de neve E tentar acertar você Isso que eu vou fazer Calma aí Eu vou pegar o arquivete Eu não quero mais nada contigo Eu não quero mais nada contigo Mas eu quero coisa com você Você tentou me derrubar Eu te devolvo o beacon Chefe, eu quero paz Tomar aí o teu beacon Dívida quitada de muito tempo atrás Como gesto É verdade, né, Tônico? Gesto de, né De amistosidade Eu entendi Então parece que você pegou meu beacon Pra me devolver Quando você quisesse me acalmar É isso? Ô, não dá pra ver Minha ponte de baú De jeito nenhum daqui de baixo Ah, uma ponte de baú Ah Se você quiser me visitar Ou se você quiser Viu, trollar alguém e tal Fique à disposição Calma aí, deixa eu testar uma coisa, velho A gente não tá tão longe do limite, velho O baú, ele só some O que que é isso aqui, hein? Isso aqui era algum teste por acaso? Talvez Ó, lá tá ela Você tá vendo, Chip? Eu tô vendo, velho Que isso, mano Qual o tamanho disso? Tá ligado até o vale ali? Gigantesco Eu saí do meu castelo até chegar aqui Não, não é possível, velho Que isso, mano? Eu vou aproveitar que você tá meio aí em cima E tchau Ah, não Calma, eu ainda quero te acertar uma flechada, velho Acertei Não, 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 não É, não deu certo com o Chip Mas dessa vez eu não vou deixar nenhuma margem pra erro Eu já vou danificar essas bigornas aqui Tomara que elas não quebrem direto quando elas caírem lá Eu acho que elas ficaram bem danificadas Talvez se eu atirar essas daqui daqui de cima elas já quebrem Porque eu tô muito alto O que vai acontecer? Ah, não Elas ficaram no nível máximo de danificação Tá, então é exatamente isso que eu tenho que fazer Daí eu desço lá e busco elas de novo Será que eu chego antes de uma bigorna? Eu chego antes de uma bigorna no chão Bigornas totalmente danificadas E agora? Pra tirar esses andames aqui Que eu já usei eles Eu preciso tirar eles Porque senão vai ficar muito claro Que eu tô fazendo alguma coisa aqui em cima Pera, eu posso tentar atacar uma enderpearl lá embaixo Nossa, se isso aqui funcionar Tá com uma enderpearl lá pra baixo Tá com uma enderpearl lá pra cima Pronto Aí eu quebro aqui Vai dar certo isso? Eu não acredito Os andames tão quebrando Deu certo Pronto Agora sim Agora a gente pode continuar fazendo A nossa operação secreta Eu vi que o Fiorip e o Cadu entraram na partida Eles parecem estar conversando sobre a corrida Tem uma ponte de baús que chega até ali Deixa eu já tomar a poção de invisibilidade Vai ser muito bom Porque o Chip Eu já tinha tacado o bigorna na cabeça dele E eu tentei de novo Mas o Fiorip e o Cadu Não fazem a menor ideia do que tá acontecendo Pera, o que que é aquilo ali? Parece que tem alguma coisa em cima das nuvens E não é a minha ponte de baús Eu vou ter que dar uma olhada lá depois O problema é que eu vou ter que acertar eles Em movimento Então eu vou ter que tentar prever a localização deles Onde é que eu tô? Eu tô quatro blocos pro lado Aqui E aqui Eu tô em cima de algum deles? Tá Eles têm a chance de passar por aqui Vai ser completamente na sorte Três Dois Um Vai Nossa, vai, 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 vai O Cadu tem que dar um passo pra trás Não Agora vocês viram por que que a bigorna Calma O Cadu tá apontando aqui pra cima Não, eu não quero Eu não quero me entregar Eu não posso pegar nenhum item na mão Ainda bem que não tem como eles verem a ponte de baús Tá, eles tão se movendo Eu vou ter que esperar abaixar um pouco a poeira Acho que agora é a oportunidade perfeita O Fiorip matou o Cadu E ele tá dropando os itens de volta pra ele Então ele tá exatamente em qual bloco Eu acho que é esse daqui Pera É aqui mesmo É aqui É só eu colocar uma bigorna Não dá pra colocar mais em cima Porque eu tô no limite de altura Eu não acredito Eu vou matar o Cadu Eu vou matar o Cadu Eu matei o Cadu Eu matei Com a bigorna No limite de altura Mais alto do mapa Não Eu caí Calma, deixa eu colocar minha armadura Pera, eu vou tentar fazer minha LG com o Axolot Deu um pouquinho errado É, então Vocês já ouviram falar em karma? É, você morreu, né, Tony? Foi tu que matou o Cadu, velho? Não Eu não sei de nada Cadu, caça o cara, velho Eu não sei de nada Cadu, vai lá, mano Quase três deles Eu não sei de nada Eu não sei de nada Eu não sei de nada Não, não, não Eu também Da onde? Eu sou o Coro do Nato Eu não sei de nada Eu não sei de nada